Olá pessoal, tudo bem? Gravando esse vídeo mais aqui para vocês para falar um pouco do cartão ou do benefício do cartão Itaucard Azul Vise Infinity o pessoal que tem aí o cartão e que quer usar o benefício das duas diárias grátis que a Unidas dá eu fiz o uso desse benefício inclusive estou gravando no carro qual eu peguei, estou na rua aqui resolvi parar e fazer rápido esse vídeo então quem tem esse cartão da Azul o Vise Infinity da Azul você primeiramente tem que bater uma meta que a Azul exige que é acumular 50 mil pontos quando você acumula 50 mil pontos no cartão, ou melhor na Azul com a utilização do cartão você já tem direito a esses benefícios que é a duas diárias na Unidas tem as passagens de cortesia que você ganha que eu vou estar falando em outro vídeo depois bônus de upgrade para executiva outros benefícios mas eu vou falar hoje da Unidas para como você utilizar o benefício na Unidas o negócio é simples não tem muito mistério não claro que depois que você atingiu a meta só para você saber bem o que quantidade que é isso 50 mil pontos acumulado no cartão esse cartão acumula 3.5 por dólar entendeu? então cada dólar que você usa ele pontua 3.5 então quando você atingir aí a meta que ganhar 50 mil pontos você já tem direito a esses benefícios e é claro que é só fazer o cálculo aí bom o negócio é simples você vai mandar é o primeiro passo depois que você tem esse benefício você vai mandar um e-mail para Azul tem um e-mail específico que você vai mandar para Azul eu vou deixar na descrição do vídeo depois mas é cr.azul itaucard infinity arroba unidas ponto com ponto br aí lá no e-mail para mim foi simples eu mandei o e-mail em dois até cinco dias acho que três dias eles me responderam mas eles pedem um prazo de até cinco dias para te responder lá no e-mail você vai botar o que é gostaria de fazer a reserva grátis do benefício do cartão então o card do cpf tal você cita lá o cpf do do titular do cartão no caso claro que vai ser você claro que você também pode fazer para outra pessoa mas assim fazer o pedido no teu e-mail para outra pessoa mas o importante é você mandar do próprio e-mail que você tem cadastrado na Azul e também citar o cpf qual é o titular do cartão porque eles vão ter que puxar esses dados para fazer essa averiguação se esse cpf consta lá o benefício já está apto e aí cita lá que você gostaria de utilizar esse benefício o local que você gostaria de retirar o carro no qual é o aeroporto é uma loja física em qualquer cidade então você cita lá o horário que são duas diárias lembrando então você cita lá o horário que você gostaria de retirar e o horário que você gostaria de entregar apesar que são duas diárias se começa às 10 e termina às 10 de dois dias uma coisa importante lembrar que eu até estive falando com o pessoal da Unidas quando retirei o carro você até pode passar depois do prazo se caso você não conseguir utilizar as duas diárias ou melhor passar do prazo para entregar o carro a Unidas vai te cobrar o preço de balcão aí entra na normalidade entendeu duas diárias é grátis agora se você precisou passar o tempo vai correr a mesma coisa que você tivesse alugado um carro normal com eles e depois passasse do tempo é o tempo de balcão então como eu disse o negócio é simples é só mandar o e-mail solicitar reserva qual loja que é que você quer bom a categoria do carro ele está na categoria básica básica com ar ele não está nem no comum e também não está no especial nos esportivos essas outras classes bom eu chegando ali no shopping aqui eu aluguei aqui em São José dos Campos aí eles não tinham o carro que era da categoria mas eles me deram um upgrade me deram um Virtus da Volkswagen e bom fiquei com o carrão aí está unidas aqui está o contrato se vocês querem ver eu vou virar a câmera aqui para vocês verem melhor vou filmar para vocês aqui bom pessoal aqui está unidas o contrato ali em cima vocês conseguem ver serviços contratados tarifa parceria azul e tal card diária gratuitas RD e aí está taxa de serviços tudo franquia e tal olha o valor de serviços forma de pagamento esse aqui é um lavagem e olha lá em cima diárias pacote duas zero motorista adicional 13,80 o resto tudo zerado 1,66 de taxa administrativa e outras alguma coisa que mais tem as taxas 30 reais de lavagem pedágios etc mas é lavagem que ela botou aqui e a pré-autorização que é uma franquia mil reais que ela deixou aprisionado lá por causa que é a franquia mas como estão vendo aí não tem nada de cobrança então pessoal como eu disse para vocês é simples é só mandar o e-mail lembrando que depois que vocês atingirem a meta de gasto no cartão que eles exigem você manda o e-mail vai ficar na descrição do vídeo e faz a solicitação lembrando que a Unidas tem lojas franqueadas parceiras que aí eles não conseguem alugar o carro é somente nas lojas próprias da Unidas porque existem cidades eu fiz isso numa cidade inclusive na cidade que eu moro tem Unidas mas não é só a marca é uma franqueada da Unidas não é própria da Unidas eles só tem a franquia lá então não pode nessas lojas tem que ser loja própria da Unidas mas é bem simples como eu falei para vocês então vocês podem deixar aí alguma na descrição do vídeo vocês podem deixar nos comentários alguma coisa mais que vocês precisam inclusive um detalhe também que mesmo que você não tenha carteira às vezes você pode perguntar mas eu não tenho carteira motorista eu tenho cartão mas não tenho carteira não tem problema você pode ir lá na loja e adicionar motorista adicional claro que você vai ter que ir com o motorista já que vai dirigir o carro porque você vai ter que retirar o carro então você não vai poder retirar né então como eu fui eu e a minha esposa já que eu estou tirando esse benefício como eu disse no nome da minha esposa ela não tem carteira mas eu já fui eu e ela lá e eu já a gente já fez toda a documentação ela assinou e me adicionou como motorista adicional eles cobraram a taxa lá de nove e pouco acho que é a taxa de motorista adicional e bom eu já saí com o carro e temos aí usufruindo os dois dias grátis do benefício azul e visa infinit mas é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixem nos comentários alguma dúvida que tenham alguma solicitação a gente estará comentando lá deixe seu like no vídeo se inscreva no canal que a gente estará trazendo mais vídeos informativos e de viagens que a gente faz pelo Brasil e logo logo mais internacionais também a gente quer trazendo outros benefícios também estarei trazendo outros benefícios do cartão sobre as passagens nos próximos vídeos nas próximas semanas vou estar colocando sobre o benefício das passagens gratuitas para acompanhante do azul visa infinit até breve nos vemos e aí o